Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui é o pastor Antônio Júnior, eu tenho uma palavra de Deus pra você, uma palavra que vai te renovar espiritualmente e que vai abrir os seus olhos e os seus ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus, amém? E ao final dessa mensagem, eu vou orar por você, pela sua família, vai ser um momento muito precioso. Mas antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal, clique no botão abaixo do vídeo, inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho, é muito importante que você ative esse sininho pra que você receba a notificação do YouTube toda vez que eu colocar um vídeo novo. Eu não sei se você sabe, mas todos os dias da semana eu tenho feito a oração da manhã e da noite e tem sido maravilhoso. Eu tenho visto os depoimentos de vocês e se você tem sido tocado com as mensagens, se essas orações estão te ajudando na vida espiritual, deixe aqui abaixo o comentário, tem muitas pessoas que precisam ver o que Deus está fazendo, amém? E você pode ser usado pelo senhor. Então, vamos começar com a mensagem de hoje. Alguma vez você já procurou por algo que estava bem na sua frente, mas você não estava conseguindo encontrar? Eu já passei por isso, eu acredito que todos nós já tivemos essa experiência. Por estarmos tão concentrados na necessidade de encontrar aquilo que estávamos procurando, a gente acaba ficando meio cego, não é verdade? Sem ver aquilo que estava diante de nós o tempo todo. E na vida espiritual, também acontece isso. Quando nós lemos os evangelhos, por exemplo, nós encontramos um episódio em que Maria Madalena passou pela mesma situação. Eu não sei se você se lembra, mas Maria Madalena era uma das mulheres que seguiam Jesus porque a vida dela mudou radicalmente depois que ela o conheceu. A Bíblia conta que ela era possuída por sete demônios e depois que Cristo a libertou, ela nunca mais deixou de segui-lo. E mesmo quando Jesus foi preso, crucificado, ela foi uma das únicas pessoas que permaneceu aos pés da cruz, enquanto os discípulos fugiram apavorados. E depois da morte de Cristo, no domingo bem cedo, Maria Madalena foi até o sepulcro para embalsamar o corpo de Cristo, mas quando ela chegou lá, ela não o encontrou. Então, ela ficou desesperada e foi correndo até onde os discípulos estavam e anunciou que alguém tinha levado o corpo de Jesus. Então, João e Pedro vieram examinar o túmulo e Maria ficou ali no jardim do sepulcro, chorando, ela estava muito triste porque parece que todas as suas esperanças tinham sido perdidas. E depois que os dois discípulos saíram, ela continuou lá e o que aconteceu em seguida é algo surpreendente. Por isso eu quero ler pra você o que está escrito lá em João, capítulo vinte, do versículo onze ao dezesseis. Olha o que está escrito. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco. Eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu senhor, respondeu ela, e eu não sei onde o puseram. Nisto ela se voltou e viu Jesus, mas não o reconheceu. Disse ele, mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria, então voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Olha isso, irmãos, que benção. Maria viu dois anjos e depois ela viu o próprio senhor Jesus, mas é interessante uma coisa, ela não percebeu nada. Ela estava tão abatida, tão dominada pela tristeza, que ela foi incapaz de ver as maravilhas que estavam bem diante dos seus olhos. E somente quando Jesus chamou ela pelo nome e ele falou, Maria, aí então ela exclamou, mestre, porque ela viu que não era o jardineiro, era Jesus. E eu acredito que todos nós já passamos por isso, por algo parecido, é quando você está buscando uma saída, um milagre, um direcionamento de Deus, mas porque você está tão focado no problema, você acaba não percebendo que Deus está bem aí na sua frente, amém? E eu creio que realmente o senhor, ele está bem presente na sua vida, você que tem passado por lutas, você que tem ficado sobrecarregado de tantos problemas, preocupações e isso está tampando a sua visão espiritual, eu creio que não foi em vão, não foi a toa que Deus colocou essa mensagem no meu coração, o senhor quer falar com você também, justamente nesse momento em que você está vendo as suas esperanças indo embora, você está vendo que parece que não há saída, você olha para um lado, olha para o outro, parece que ninguém entende a sua dor, ninguém entende o seu deserto e parece que poucos ou então ninguém te ajuda nesse deserto, mas saiba de uma coisa, o senhor, ele olha por você, ele quer falar com você, em nome de Jesus, abra o seu coração pra essa mensagem, assim como Maria Madalena, ela estava cegada pelos problemas, ela não enxergou e foi somente quando Jesus, ele falou o nome dela, que ela conseguiu entender e naquele momento, a venda dos seus olhos, ela caiu por terra e ela viu que Jesus é que estava na frente dela. E você, o que você precisa fazer pra ouvir a voz de Deus no seu coração? O que você precisa fazer pra notar que Deus já está presente na sua vida? No caso de Maria, bastou que Jesus a chamasse pelo nome, a voz doce do mestre, trouxe esperança pra aquela mulher e hoje, hoje o senhor fala com você por meio da sua palavra, quando nós lemos, meditamos na palavra de Deus que é a Bíblia, nós podemos ouvir a mesma voz, que chama a nossa atenção, nos mostra aonde precisamos mudar de vida, onde precisamos corrigir os nossos passos e ela também abre os nossos olhos pra enxergarmos uma saída, amém? E isso tudo se complementa quando você ora, quando você decide abrir o seu coração e entregar ao senhor os seus problemas, entregar a ele todos aqueles seus fardos, toda a sua preocupação. Então, se você precisa que o senhor abra os seus olhos espirituais hoje, ore, medite na palavra, peça ao Espírito Santo que fale com você, te liberte da tristeza, da preocupação e do medo que tem te cegado, amém? Você vai ver que o senhor está muito mais perto do que você imagina, aleluia, eu me lembro aqui irmãos de um detalhe de algo muito importante que aconteceu comigo, eu me lembro que eu estava sofrendo muito por causa de um relacionamento, eu estava sendo traído e por mais que a moça não confessasse que ela tinha me traído, não somente uma vez, mas várias vezes, eu sabia no fundo do meu coração que algo estava errado, sabe? Então eu pedi a Deus discernimento, mas parece que nada se resolvia, parece que eu nunca descobria o que realmente estava acontecendo e aí numa noite eu pedi pro senhor falar comigo, eu fui embora da casa dela e eu estava decidido a fazer a vontade de Deus, eu só iria terminar aquele relacionamento quando Deus tocasse no meu coração e foi então que eu fui pra casa e eu pedi um sinal pra Deus, quando eu entrasse no meu quarto e eu me ajoelhasse, eu queria sentir a presença de Deus comigo e foi então irmãos que eu entrei em casa, fui lá pro meu quarto, fechei a porta, apaguei a luz e me ajoelhei. Quando eu me ajoelhei, irmãos, eu senti uma glória tão forte, eu senti o amor tão forte pela minha vida, eu senti uma presença que há muito tempo eu estava precisando e eu não tinha sentido e naquele momento eu chorei, eu fiz uma poça de lágrimas ali na minha frente, eu chorei absurdamente, chorei muito e ali eu falei, senhor, tá tão difícil, ultimamente senhor, parece que é só luta, só deserto, tem misericórdia em mim, pai e naquele momento eu fui me abrindo, sabe quando você entra naquele ritmo ali, naquela oração fervorosa e você não quer que aquilo acabe nunca, porque aquilo está sendo como um oásis no meio do deserto, sabe, foi um momento maravilhoso, eu senti muito a glória, o amor de Deus e naquele momento eu falei, senhor, a partir de hoje, toma a frente, senhor, se for pra eu terminar esse relacionamento, mesmo que seja doído, mesmo que seja pra saber a verdade, eu quero meu pai fazer a tua vontade, se ela não for de Deus, se ela não for do senhor pra mim, eu não quero. Irmãos, foi tira e queda, naquela semana, um amigo meu veio me contar que ela havia me traído e que não foi uma vez só e era algo que Deus já estava colocando no meu coração, sabe? Deus já estava me preparando pra aquele momento e eu confesso pra vocês, foi muito difícil, principalmente quando você é aquela pessoa que se doa completamente, você investe na outra pessoa, você acredita nela, sabe? Então, o sentimento de traição, de injustiça, são os sentimentos mais difíceis de suportar e naquele momento que o meu amigo me falou isso, eu entrei pra dentro de casa, agradeci ele pela sinceridade, por ter sido meu amigo mesmo e me contar toda a verdade, então fui tomar banho porque faltava uma hora mais ou menos pra eu ir pro culto e eu ia ministrar o louvor no culto, olha isso, irmãos, e eu não tinha preparo nenhum porque eu não queria nem ir pra igreja, eu estava muito machucado, mas foi então que eu entreguei novamente a minha vida ao senhor, eu falei, Deus, o senhor é aquele que me visitou lá no quarto, Deus, o senhor está comigo, ou meu pai, por isso eu te peço, livra-me de todo mal, não deixe guardar a mágoa, a raiva, ira no coração, porque senão o inimigo vai acabar não somente com o relacionamento, ele vai acabar com a minha vida, com os planos que o senhor tem pra mim. Então, meu pai, me ajude a perdoar. Irmão, sabe o que aconteceu? Naquele momento, de novo, eu senti a presença do Espírito Santo e eu comecei a liberar perdão, eu fui falando para que o reino espiritual ouvisse e eu fui liberando aquela pessoa do meu coração, eu fui profetizando bênção sobre ela, eu fui pedindo que o senhor tivesse misericórdia dela, sabe, eu fui liberando palavras de bênçãos e eu então não amaldiçoei, não reclamei, eu pedi simplesmente que o senhor cuidasse de mim, que ele não me deixasse sofrer mais do que eu já estava sofrendo e que Deus liberasse essa pessoa, que ela fosse feliz com o outro e que ela tivesse os seus olhos abertos, porque ela estava cega espiritualmente. Então, eu pedi pra Deus guardar ela do inimigo, sabe? E talvez você que está me ouvindo aqui, você precisa fazer isso também. Você não pode deixar que nada contamine o seu coração. A Bíblia diz lá em provérbios capítulo quatro, o versículo vinte e três, que se existe algo que você deve guardar na sua vida, é o seu coração, porque dele procede todas as fontes da vida. Então, meu querido irmão e irmã, essa mensagem é pra você, libera o perdão, profetize bênção, para de reclamar, isso tudo vai te cegar espiritualmente e você precisa ter os seus olhos bem abertos pra que você veja que o senhor está perto de você, você precisa que os seus ouvidos espirituais estejam atentos ao senhor e eu creio que Deus tá falando com muita gente aqui, amém? E por isso agora eu quero orar por vocês, eu quero fazer uma oração e pedir que o senhor te ajude a não guardar mago no coração para que o seu coração seja totalmente do senhor, amém? Então fecha os seus olhos e vamos orar, vamos clamar pela presença do pai. Senhor, meu Deus e meu pai, eu quero te agradecer por esse momento tão especial. Muito obrigado porque até aqui o senhor tem nos ajudado. Senhor, muitos agora, pai, estão precisando de uma direção, ouvir uma palavra que vem do senhor e eles ouviram meu pai, muitas vezes a gente fica esperando o senhor, algo maravilhoso demais, sendo que o senhor fala nas coisas simples, muitas vezes o senhor vai falar com a gente, pai, nos detalhes, por isso eu te agradeço porque eu creio, meu pai, o senhor ouviu, pai, o clamor de muitos agora, pai, que estão comigo, Jesus, tem misericórdia de nós, senhor, quantas vezes, senhor, nós reclamamos, quantas vezes nós duvidamos do teu poder, senhor, e isso é uma afronta, isso é algo que desagrada o senhor, porque a tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ô meu pai, que o senhor coloque fé no nosso coração a partir de hoje. Senhor, tem misericórdia, senhor, quantas pessoas agora no deserto terrível, pai, a pessoa já foi procurar ajuda com amigos, com pastores, com líderes espirituais, mas parece que ninguém tem tempo pra ela, ninguém consegue entender a sua dor, mas Deus, tu és aquele que não deixa nada oculto, nada escondido, assim como o senhor me revelou, meu pai, que havia algo de errado e realmente havia, meu Deus, não deixa os teus servos enganados, confundidos, porque a tua palavra diz que tu não és um Deus de confusão, tu és um Deus de paz, um Deus de amor, senhor, traga da tua presença, pai, até as nossas vidas, nós precisamos sentir a tua glória, nós precisamos do senhor, meu Deus, ô meu pai, eu quero te agradecer por esse momento de oração, pai, são milhares de pessoas, pai, orando, pai, com o mesmo propósito, querendo te encontrar, querendo ouvir a tua voz, senhor, eu não sei da necessidade de cada um, mas senhor, olha os pedidos de oração aqui nos comentários, senhor, olha cada pedido, meu pai, ô que vem do coração de cada um, senhor, nós estamos clamando ao único Deus verdadeiro, o Deus que traz a luz, as coisas que estão nas trevas, o Deus que ressuscita mortos, assim como o senhor ressuscitou Jesus e trouxe esperança, enche o nosso coração de fé, meu pai, ô Deus, eu te louvo por este momento tão especial, eu te peço, ó Deus, continua conosco, senhor, ainda que esse deserto talvez venha demorar mais um pouco, senhor, se a tua presença estiver conosco, pai, nós temos tudo o que precisamos, tu és o nosso auxílio, socorro bem presente na hora da angústia, tu és aquele que tem planos muito melhores e maiores que os nossos, então eu te peço, meu pai, cumpra em nós a tua vontade, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ô meu Deus, e que a cada dia o senhor nos dê um pão novo, senhor, o alimento necessário para nossa alma, que a tua palavra nos sustente, pai, e que essas orações que estamos fazendo aqui, seja também o nosso sustento, hoje e sempre, em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço, amém, glória a Deus. Meu irmão, me responda uma coisa, como está sua vida emocional, espiritual e financeira? Eu sei que quando nós olhamos ao nosso redor, nós só encontramos pessoas frustradas nos relacionamentos, endividadas e que não conseguem ter uma vida constante com Deus, mas você não precisa passar por isso, você pode ter uma vida totalmente diferente da maioria das pessoas, mas pra isso, você precisa tomar algumas atitudes que eu quero te ensinar, talvez você não saiba, mas eu criei um curso chamado transformação, com vinte e uma videoaulas, onde eu ajudo os meus alunos a mudarem as suas vidas de uma forma muito simples e fácil, e todo dia eu tenho recebido diversos testemunhos do que Deus está fazendo na vida deles, através dessas aulas. O grande problema é que as vagas para entrar no curso estão fechadas, mas como o meu objetivo é ajudar o maior número de pessoas e eu sei o quanto esse curso vai te ajudar, eu decidir abrir uma vaga exclusiva pra que você entre ainda hoje, tá bom? Eu fiz uma condição muito especial, pois eu quero muito que você seja o meu aluno. Então, faz o seguinte, é só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo e eu te espero lá, tá certo? Que Deus te abençoe, um grande abraço. Deus te abençoe, um grande abraço, 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 um grande abraço Obrigado.